Salve a todos com a paz de Jesus. Sejam bem-vindos ao canal Assembleia de Deus Simples, 1911. Neste canal você ouvirá e verá vídeos com hinos e cânticos espirituais e mensagens pregadas por verdadeiros ministros do verdadeiro Evangelho de Jesus Cristo. E estas mensagens e louvores foram gravadas nas décadas de 50, 60, 70 e 80, épocas em que as igrejas, Assembleias de Deus eram simples. E assim eu finalizo, que Deus vos abençoe e que a paz de Jesus sejam com todos vós, sem a qual ninguém verá a Deus. Amém. Oh, vem, 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 Assembleia, louvemos ao nosso bom Deus Redentor. Pois maior alegria não temos, dentro de seu invento o amor.